Olá, eu sou o Alex Lima, sou instrutor de treinamento e empreendedor solar e hoje eu quero apresentar a vocês o curso instalador solar fotovoltaico profissionalizante. Nosso treinamento, ele foi elaborado para capacitar o aluno a poder atuar profissionalmente no mercado de energia solar fotovoltaica. Você vai aprender na íntegra toda a instalação passo a passo, em situação real de trabalho. Você vai conhecer comigo aqui todos os graus de dificuldade de um sistema, de uma instalação de grande porte, de pequeno porte, como vocês estão vendo aqui agora. O mercado de energia solar fotovoltaica é o mercado que mais cresce no Brasil. Segundo as informações do SEBRAE, em um ano o mercado cresceu mais de 300% e a previsão para os próximos 10 anos é de movimentar cerca de 10 bilhões de reais. E nós estamos aqui justamente para poder te mostrar o caminho exato para você alcançar o sucesso, como também o instalador, o empreendedor solar. Eu vou ensinar vocês a fazer a configuração aqui da ligação dos painéis de acordo com a potência do inversor. Nós vamos aprender a fazer a ligação em série, a quantidade exata, de acordo com o inversor que foi instalado. Todos esses detalhes de um dia a dia, de uma instalação de um sistema fotovoltaico, você vai aprender aqui com a gente no curso Elétrica e FIRAE. O nosso curso é separado em diversos módulos, que incluem sistema conectado à rede, sistemas isolado da rede, sistemas de bombeamento de água, sistemas com microinversor, sistemas híbridos também. Nós temos um módulo exclusivo que nós vamos tratar de sistemas de grande potência, como esse que nós estamos aqui. Nós estamos aqui diante de uma usina com mais de 80 módulos fotovoltaicos e sabendo da necessidade do mercado, sabendo como está o mercado, nós desenvolvemos um módulo pensando em projetos grandiosos, para supermercados, projetos para igrejas, projetos para condomínios, que envolvem uma estrutura muito grande. Nós estamos com um módulo inteiro pensando justamente em você que vai atuar no mercado. Você certamente vai pegar projetos grandiosos e o nosso curso vai te dar todo o conhecimento, todos os detalhes para um projeto de grande potência, como esse que vocês estão vendo aqui por trás de mim, com 80 módulos fotovoltaicos. Aqui nós estamos usando equipamentos potentes. O nosso curso tem módulos aí, onde você vai conseguir ter acesso a preços exclusivos em fornecedores. Por exemplo, um projeto como esse aqui com 80 painéis, onde que eu compro esses equipamentos, qual o fornecedor que vai me dar uma boa condição. Então, nós temos um módulo onde você vai conseguir ser o integrador solar. Então, nós temos um módulo para integradores, onde você vai ter os principais fornecedores de kits do Brasil. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link, ele vai estar sempre aqui, o link para você acessar o curso, ou continuar a assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição, o que contém o curso. Então, clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho